O dia das crianças tá chegando, né gente? Se aproxima cada vez mais e pra ajudar os pequenos em situação de vulnerabilidade na capital a Somar Floripa tá com uma ideia muito bacana uma campanha de arrecadação de brinquedos carrinhos, jogos, bonecas, bichinhos de pelúcia, enfim qualquer tipo de brinquedo, né? Você tem um aí em casa? Também serve, em bom estado prepara, leva pra adoção não precisa ser necessariamente novo a gente conversou com a diretora da Fundação Somar pra saber mais sobre essa campanha A gente quer trazer uma alegria, né? pras crianças nesse momento tão difícil que ainda a gente vive, né? da pandemia Então, a gente tá aceitando brinquedos novos e usados em bom estado até o dia 4 de outubro As pessoas podem entregar aqui na nossa sede que fica aqui ao lado do terminal de Santo Antônio de Lisboa e aproveitar os pontos de vacinação que já está com a nossa campanha das cestas básicas levar a cesta básica e também um brinquedo nesses locais A Fundação Somar tem 160 instituições sociais cadastradas e também os nossos serviços de assistência social que atendem aí as crianças em contraturno escolar Então, a gente pretende arrecadar o máximo possível pra poder atender todo mundo Nós funcionamos das 8h até as 19h A ideia é muito legal Somar tá de parabéns Nossa torcida é imensa pra que dê muito certo Se você quer doar também pode ir direto na Somar lá em Santo Antônio de Lisboa Mancha levar um brinquedo Rua Padre Lourenço Rua Padre Lourenço, né De Andrade, 180 no bairro Santo Antônio de Lisboa E pode ser um brinquedo usado desde que ele esteja em bom estado Boa tarde, Mancha Boa tarde, Polito Como esse aqui, ó Os bloquinhos aqui pra montar Não são... Não é zero Mas tá muito novinho Muito legal A criançada vai curtir bastante Deixa eu mostrar aqui O Feb tava mostrando aqui Sim, pega um brinquedo Tem aí De repente a criançada não brinca mais, né Tá encostadinho lá Mas é um brinquedo bacana Que com certeza vai deixar alguma criança feliz Vai com certeza fazer toda a diferença Nós trouxemos alguns exemplos aqui Só pra te estimular, né Te incentivar de repente lá Nem que seja um brinquedo Já ajuda muito, né